Mentira! Caramba! Caramba, mano! Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. E velho, de verdade, isso aqui tá me tirando a paz. Mano, mano, ele tá me tirando muita paz. Olha! Sem pila. Sem, sem. Não, esse aqui é o bagulho nervoso, tá ligado? Rapaziada, o Coronado, mano, ele falou pra mim comprar esse cubo mágico aqui. Que ele falou que ele consegue fazer esse cubo aqui rapidinho. Inteirinho, inteirinho. E eu, mano, eu duvido, juro. Não, ele falou que ele deu fechada. Que que você tá fazendo com essa fujuda? Eu já falei pra você aqui. Ah, não, põe de volta. Põe, põe, não, volta. Eu acabei de tomar um banho, é que tá calado. Meu cabelo tava todo grudado de coca. Rapaziada, de verdade. O Coronado falou, mano, que ele faz cubo mágico de olho fechado. É mentira. Eu não vou fazer agora ele fechado, porque eu não lembro como faz ele fechado. Mas se eu treinar, eu faço. Duvido. Mas olhando eu faço. Mano, no vídeo que eu comprei as coisas na Rehap, rapaziada, o Coronado fala que... Para, não é pra abrir. Não é pra abrir. Não é pra abrir. Calma. Mano, o Coronado fala pra mim, mano, comprar esse cubo mágico e eu desafio ele. Mano, eu desafio... Mano, coloca aí, editor, na parte que ele fala pra mim comprar o cubo mágico. Coloca aí. O Coronado tá me enchendo o saco. Não, ele tá me enchendo o saco pra comprar esse cubo mágico pra ele que eu... Eu desafio você. Você duvida que eu monto? Eu duvido. Eu acho que com o cérebro que você tem, você só consegue fazer um lado. Eu faço todos. Duvido. Então compra ele, então, que você vai ver. Mano, Coronado, eu duvido, mano. Você quer um desse? Mas você vai fazer mesmo, você vai deixar jogado. Eu vou fazer? Você que eu faço? Duvido. É o cubo mágico, ninguém consegue fazer isso aqui. É só na TV. Que? Eu vou fazer na sua frente, ao vivo e a cores. Duvido. Então pode levar. Então pode levar. Quanto quer um desse, moço? 100 reais. Mano, vocês viram? Coronado? Eu vou embaralhar isso aqui. Muito. Mano, eu vou embaralhar tudo isso aqui. Eu duvido. De verdade. Mas eu sei que nessa hora... Coronado vai fazer o cubo. Mano, de verdade. Eu quero que você faça a ver todo mundo, porque eu quero todo mundo rir de você, Coronado. Todo mundo vai falar, caralho, o maluque é bravo. É molinho mesmo? É molinho? Nossa, é molíssimo. Olha aqui. Não, peraí, calma aí. Baralhe, baralhe. Já vou fazer tudo errado. Já vai estragar? Aqui. Mano, é muito molinho. Eu quero ver. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidinho. O Coronado falou que ele faz esse cubo aqui em dois... Quantos minutos? Dois minutos. Dois minutos. Se não fizer, a gente vai jogar você na piscina. Peraí. Demorou? Três, então. Três minutos. Aí eu deixo jogar na piscina. E eu dou cinco dólares. Cinco dólares? É dez mil reais. Demorou. E eu vou te dar cem reais. Cem reais. Eu lembro do vídeo que eu te falei. E se ele não fizer? E se ele não fizer? Você vai pular lá na piscina em três minutos, Coronado? Demorou. Por quê? Sabe o que você tem coisa que custou? Sem reais. Sem reais. Isso aqui. Ele compra, compra. Que eu faço, eu faço. Pode ser real? Sério? Esse é profissional. É profissional, velho. Esse é molinho. Você deu na mão dele, mandou na minha mão, meu chefe. Brabíssimo, mano. Tá vendo? Posso ver? Vai, vai, vai. Deixa eu embaralho. Deixa eu embaralho. Ah, já estragou. Já vai, embaralho. Embaralho. Não, Coronado, você vai pular na piscina? Ideia mesmo? Todo mundo ali prova aqui. Eu vou deixar bem difícil porque ele vai lá também. Ele é largo, ele é largo. Ah, ele é... Eu acho que nem. Não, em três minutos. Cinco dólares? Cinco dólares. Tem ali na cartilha. Mano, olha o tanto de gente que tá aqui, Coronado. Se ele decepcionar a gente, ele tá assim, ó. Não, eu... Negócio que tá bom. Tem um prêmio. Ó, vou cronometrar aí, Léo. Nossa senhora mole demais. Molinho, né? Oi? Vou cronometrar. Demorou. Demorou. Vê esses coronadinhos que tá aí. É. Mano, vem cá, vem cá. Não, mas antes, eu quero entregar pra alguém e fazer só um lado pra ver como é difícil. Por quê? Ó, vou fazer um ladinho. Você sempre tem que achar o meio, tá ligado? Um meio? Você tá louco que eu vou demorar 30 minutos, ó. Vem aqui, botou pro meio, botou essa aqui, girou essa aqui. Qual cor você vai fazer? O azul. Fazer o azulzinho, ó. Vem pra cá, aí vira pra cá. Desce. O Gui meio que sobe. Tipo assim, eu sei fazer um dos lados só também. Não sou muito... Ah, você só assistiu a bola, calma. Calma. Mas essa velocidade que tá fazendo aí... Você tá fazendo os low motion, parece? Calma. Isso foi errado. Aqui, ó. Mano, ó. Eu também não. Isso aqui é impossível pra mim. A pessoa que faz isso aqui, ela tem problema. Nossa, eu vou ganhar 100 reais e mais um dólares. Olha, tá funcionando. Falta só um lado. Deixa eu ver onde que tá o azulzinho, ó. Só falta um. Caralho, foi mesmo. O azul tá aqui. Eu, velho, já fiz isso, sabia? Quando eu era pequeno. Vai dar certo, ó. Vai dar certo agora. Se liga. 3... 2... Ih, já cagou tudo. Aqui, ó. 1... Fiz um lado. Deixa eu ver. Ah, vai pra mim mesmo. Um ladinho eu sei fazer, mas tudo também, né? É, agora no baralho. Agora no baralho. Agora no baralho aqui. Coronado, você fazendo em 3 minutos, meu amigo. Eu duvido. 3 minutos de ato, você vai pular na piscina, mano. Ele faz, ó. Não faz. Não faz. Não faz. Ser real, tá? É porque eu pego a armada dele, não. Vou puxar o saco dele, não. Mas ele faz. Duvido, Coronado. Mas eu duvido. Eu duvido. Aqui não tem mais como voltar, não, Léo. Aqui já foi. Eu embaralhei muito. Mano, de verdade, ó. Cadê o Cronado? Segura aí, ô Ti. Ô Ti, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar de mão em mão. Embaralhar. Só pra embaralhar, todo mundo. Vai. Demorou. Não, de verdade, meu irmão. Vai. De verdade, meu irmão. Aí eu vou abrir o passe por todo mundo e volta aqui resolvido, tá ligado? Vai, vai, vai. Um pouquinho. Embaralho. Eu tenho que... Vai, de mão em mão. Eu não quero nem saber. O Coronado não vai fazer sem três minutos nem querer querer. Tá bom, tá bom. Isso aqui tá muito fácil, aí. Tá bom. É. 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 É cheio de pelo, Tom. Toma. 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 Toma não, Felipe. Felipe. Ô, Bruno. Nossa, é muito dele. Eu tô testando a moleira. Peraí, Deus. Não, não. Não tá testando a moleira, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Já quebrou. Vai, gente. Mano, eu duvido. Peraí, deixa eu falar uma coisa antes. Hã? Era zoeiro, não sei. Ah, não. A gente gravava pra lá na piscina agora. Viado. Calma, deixa eu respirar. Tô nervoso. Tá todo mundo olhando, velho. Não, nem ligo. Quatro. Três. Dois. Um. Valendo. Começou. Viado, o maluco é rápido, hein? Não, vamos ver. Quero ver, Coronado. Vai. Viado, se você fazer em três minutos, eu... Eu queria aprender a fazer essa rodadinha. Não, deve ser nervoso. Isso aí, ó. Isso aí é legal. Caraca. Trinta segundos. Tá dando formato, viado. Tá dando formato. Mano, olha todo mundo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Como que é o nome dessa peça aí? O editor mágico, viu? O editor mágico. Tá bem correndo aí, né? É o cu do mágico. Mano do céu, velho. Nossa, Viado, ele tá começando mal, cara. Ô, o editor de formato, viado. Sei que eu vou fazer em três minutos, Coronado. Te dou cem real agora. Ih, porque você tem que pular no cem trabalho. Ah, pega! Ele faz sexo assim também? Bom, tem rolado pra tudo na vida. Mas fazer o cu do mágico... Caramba, o bagulho tá rapidex, mano. Olha, formou um lado quase. Rapaz, tá na tremedeira, hein? Tá com medo, hein? Nossa, tá na tremedeira. Já deu o cu que você ia fazer. Mano, quantos minutos, Bruno? Nossa, velho. Um minuto e meio. Nossa, que legal, mano. Nunca tinha visto alguém fazer assim. Eu também não, mano. Assim na minha frente eu nunca vi. Também nunca vi. Velho, dá pra você desistir agora. Caralho, Coronado, você é bom mesmo, mano. Quem tá fazendo? Caralho, velho. Sai, bota um. Vai, Coronado. Caralho, velho, bota um. Bota um, bota um. Bota um, sai, velho. Dois. Três. Ai. Bota um, velho. Bota um, dá mais um, velho. Três. 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 Dois minutos, velho. Na verdade, o tempo real tá com boquinha. Esse que é o falso. Ele fez isso em 1 e 23. 23? Uou! Eu passei, eu estava conversando e eu já tinha ligado o meu, aí tipo assim, se desce 3 minutos, vai pegar o cara aí. Bota a minha tremiga, ela tá muito nervosa. Caramba, velho. Olha o meu coração, velho. 1 minuto e 23. Eu nunca vi essa minha vida. 1 minuto e 23, Coronado. Olha isso aqui. Não, sem zoeira. Olha isso, velho. Tá fico, velho. Já fiquei nervoso. Não, cara. Obrigado, cara. Eu vou bater teu recorde. Eu duvido. Ah, duvido. Ah, não, não quebra não, que foi sem. Não pode montar. Ah, pronto. Dólares, dólares, dólares. Dólares real, 5 dólares. 5 dólares. Vai ser o 5 dólares dele da sorte, ó. Diante dos Estados Unidos. Ah, eee. Caramba, mano. Que... Oh, isso tem um dom, mano. 1 minuto e 23. Agora dá meu 100 real de verdade. Como é que você bate aqui e roda aqui em cima? Nossa, eu toque. Mano, de verdade. Tipo, mas você fez um quadro, né? Quantas fórmulas disso que você falou que tem que existir? Eu acho que tem mais umas 300 jeitos de fazer. Que tem que decorar pra fazer. Um algoritmo que fala. Então faz de olho fechado, então. Eu fiz uma vez de olho fechado, viu por Deus. Por Deus, juro, viado. Mano, já tem? Oh, Zemanca, tinha a Rehap. Só pra vocês entenderem lá na Rehap. Tinha a loja inteira. Os carrinhos, tudo as coisas. Ele queria o cubo mágico, viado. Cubo mágico? Tudo cubo mágico, viado. Quem sabe fazer mágico aí? Oh, por exemplo aqui. Eu não faço a mínima ideia do que tem que fazer. Eu já consegui fazer um lado, tá? Oh, vou fazer o laranja, ó. Vai. Tipo assim, eu não entendo como que isso vira os lados certos. Como é que eu faço com esse meio giro aqui? Ai, ele vem daqui. Mano, mano. Como é que eu levo essa porra aqui em cima? Eu vou ter que levar tudo que tá aqui, aqui. Então, esse é difícil. Qual que é? No básico. Sempre o central é a cor. Isso aqui é azul, tudo é azul. Ah, porque se for esse branco, você não consegue trocar de lugar com azul. Porque os meios são fixos. Tá ligado? A cor que tá no meio é a cor que tá no meio. Então aqui é o laranja. Já dói a fita o aula do bagulho. Ai, Léo. Eu tenho um. Falta três. Ó, eu vou te ensinar como faz de olho fechado. Tipo, a forma mais fácil de decorar. Tipo, você embaralhou. O cubo tá aqui. Eu tenho que decorar a posição de cada peça pra fazer realmente olho fechado. Não é zoeiro. E como que você vai saber as cores que você tá mexendo? Aí, eu dou nomes pra ela. É sério. Vamos supor, essa peça, ela vai ser, vamos supor, Renato. Aí, eu tenho que pôr o Renato aqui. Aí, com as palavras... Renato, você tá vermelhão aqui, hein? Aí, vamos supor, com as palavras, que é o nome das peças que eu vou dando, eu vou montando frase. E esse é o mais fácil de decorar. Eu não decoro a peça, porque é difícil decorar a peça. Mas a frase eu decoro. Tipo, o Renato vai na casa do lado. Você tá tipo com dois X pra frente? Não, você tá... Sua cabeça não tá funcionando direito, né? Aí, você... É porque é muito... Aí, você lembra da palavra e faz. E qual que seria a palavra do Renato? Cupim. Caramba, mano. De verdade. Dá meu dinheiro. É mesmo? Faz de novo isso aqui pra mim tirar a thumb, então. Ele é da puta, é um gênio. É mesmo, mano? Acho que eu vou fazer com calma. É um gênio? Caramba, velho. Acabou o especial, mano. Não, outro jeito que faz? Acabou o especial dele, da inteligência. Pô, eu só vi essas coisas na TV. E as pessoas vão ver na TV também. Tem um cara que faz o rosto da pessoa com, tipo, 700. Ah, esse eu já vi também. Ah, esse não tem o que fazer mesmo. Não, isso aí. Pô, os caras fazem em 5 segundos já. 5 segundos? 5 segundos? Um rosto? Que pariu, velho. Não. Faz um cubo. É. Aqui, caralho. É só digitar na internet. Record. Meu Deus. Mano do céu. Ô. Ô, de verdade, o coronado é o QI dele, ele é mais alto que eu esperava. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele fez o cubo mágico em 1 minuto e 24 segundos. Eu nunca sei fazer isso. Eu também não. Eu também não. 5 segundos? Ó. Quero ser um caixa. O quadrato ali. Vamos ver. Ó. Um, dois, três, quatro, quatro. 5 segundos, miado. Quase o ponto 22. Passou bem na frente. 5 dólares aí, cabra. Tá louco? Ô, coronado, seu QI tá baixo agora, então. Peraí que eu tô terminando já. Ele já passou isso aí? Já. Duas vezes agora. 1 minuto e 23 minutos. De 4 minutos fazendo. De olho fechado, coronado. Todo QI do coronado ficou nesse cubo mágico. Ficou. Todo estupro que ele teve na vida. O recorde mundial, 3.46 segundos. Caralho, mano. Ô, eu fui na R-Rap comprar o bagulho, lembra? Que eu falei que eu fui? Aham. O coronado, mano, tinha a loja inteira. E o coronado, eu quero cubo mágico, eu quero cubo mágico, eu quero cubo mágico. É, mano. Na volta, nós compras. Eu quase falei isso pra ele, mas aí eu apostei com ele. Se ele fizesse... Fala, foi. Tá acabando, tá acabando. Mas como eu consegui, nem cheguei perto. Eu nunca consegui. Pra mim, quem fizer isso aqui é mentira. É, mano. Pra mim, eu quebrava as pecinhas e ia montando. Olha lá, agora foi. O Gui, Gui, você conseguiu. Foi, foi, deu, deu. Ele fez uma parte, o Gui. É? Um lado. O Gui conseguia. Nossa, mara que o seu... Nossa senhora, mano. Caramba, agora se emboloou tudo. Agora foi. Mentira! Caramba, mano. Olha, deixa comigo. Ah, pronto. Eu vou te dar no meu quarto. Duvido. Eu vou fazer mesmo sem parar. Duvido. Caramba, você não me faz. Mano, ele falou que ele ficou vendo várias jeitos de fazer isso aqui. Tem muita gente, é muito bagulho que você tem que decorar. É, é 300 algoritmo, velho. Ele falou mesmo, tipo... Hã? Não, eu sei. Não, ele falou que tem 3. Tipo, cada posição que tá, cada pecinha, ele decorou cada lugar que tem que fazer. Não dá pra decorar esse aqui, é mentira. Deixa eu brincar pelo menos. Então toma, então. Bom, rapaziada, no outro dia então, Coronado tá aqui. E o cubo macho, mano, foi resolvido em menos de um minuto e ele... Mano, já foi resolvido umas mil vezes de ontem pra hoje. Mano, de ontem pra hoje. E eu bagunço, velho, de verdade. Enquanto eu vou falar, eu vou bagunçar de novo e eu quero ver você fazendo. Porque eu vou fazer o Pix agora pra você. Quando você faz o Pix, eu resolvi. Duvido. Mas deixa bem bagunçado mesmo. Bem bagunçado? É, vou bagunçar. Mano, de verdade. E eu desafio você agora, Coronado. Mano, eu não acredito ainda, tá ligado? Eu, tipo assim, eu desacredito a pessoa que consegue fazer esse bagulho ainda. Ou seja... Não, mano, de verdade. Eu quero ver você, mano. As pessoas querem ver você fazendo esse cubo macho de olho fechado. É, mas de verdade, de olho fechado... Tá bagunçado. Pra aprender vai muito tempo. E eu vou te desafiar uma coisa, então. O quê? Se eu fizer... Eu vou gastar muito tempo pra aprender. Ah. Mas muito tempo. Ah. Se eu fizer de olho fechado, você faz um Pix de 5 mil? Duvido. 5 mil? Duvido. Se olho fechado eu faço. E se você não fazer? Se eu não fazer, aí eu te pago mil. Demorou. Pode ser? Demorou. Então demorou, então. Demorou. Aham. Eu vou fazer de olho fechado, ele vai pagar uns 5 mil. De olho fechado. Ninguém acredita que ele fizer de olho fechado. Juro, né? Não, tipo assim, quando você olha, é uma coisa que você... Ah, o verde tem que estar aqui. Mas, velho, você merece ele se memorizar tudo? Mano, eu duvido. Você era o melhor aluno no colégio? Tá, se liga. Então, rapaziada, é agora, mano. Ó, baralhar. Chama. Eu vou fazer seu Pix. Eu adoro. Eu vou fazer seu Pix de 100 a 1. E enquanto eu faço Pix, eu quero ver se você resolvendo. Ó, esses amarelos... Ah, entendi, no meio tempo. Mano, no meio tempo eu duvido. Vai, ó. Vai, vai, vai. Me dê, me dê, me dê. Não tem como, mano. Monta o embaixo d'água. Debaixo d'água, debaixo d'água. O tempo que estiver de respiração. Vai, ó. Eu vou fazer o Pix mais rápido possível, velho. E eu vou fazer o com mais rápido, filho. Vai. Vai, Léo, faz o Pix. Aí, vai na minha cara, vai. Vai que ele tá conseguindo, Léo. Vai. E aí, tá conseguindo, Léo. Já formou o Branco. Ai, meu Deus. Ó, já assistiu o C, Coronado. O Branco e já tá pronto. Coronado, já assistiu o C, Coronado. Vamos mandar pra você. 100 real. O Branco tá ficando pronto. Ai, meu Deus do céu. E vai montando. 100 real pra você. Tá feita a Pix. Mano, aqui, ó. Eu quero ver. R$100,00 aqui. Mano, transferindo. Colocando a senha. E tem que contar com o comprovante enviado no meu WhatsApp. Mano, olha lá, olha lá. Olha a cara do Léo. Triste. Vai, mano. Carrega. Vai, Coronado. Você conseguiu até mais 100. Vou compartilhar no seu WhatsApp agora, Coronado. Em 3, 2, 1. Enviei. Enviei. Vamos ver se chegou. Vamos ver se chegou. Enviei. Tá quase, tá quase, tá quase. Eu não senti tremendo em meu bolso, não. Vai, vai, vai. Vamos mandar foto agora. Cheguei. Ah, nossa. Enviei. Enviei. Enviei, enviei, ó. WhatsApp. WhatsApp, ó. Eu tô na foto com o meu pai. Eu acho que deu menos de um minuto. Eu só não sei o que você fez. Não, deu menos. Com certeza. Deu menos de um minuto. Mano, eu acho também que deu menos de um minuto. O editor colocou na tela aí. Mano, seu R$100,00 tá pago. Agora eu tenho R$1.000. Eu falei que era R$500,00. Mas no primeiro vídeo eu falei que era R$100. Hein, não foi, né? Mas sem alma, eu duvidei de ser. Todo mundo duvidou. Todo mundo. Ninguém me agitou. Vé, ontem. Depois eu quero assistir o seu vídeo. Porque eu tava assim, ó. Tremendo assim, ó. O povo vai falar que eu deveria ter pagado os quentão. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais quentão, então. Duvido. Vou fazer mais quentão, mano. Porque eu desacreditei. Sério? Ah, eu quero ser funcionário do Léo. Não, quentão. E eu também. Eu tô fazendo pizza agora, ó. Caralho, velho. Fiz, mano. Vale, vale. Já vem que eu reveio o completo de Google, né? Mano, de verdade. Eu sabia que meu tempo perdido não era em vão. Demora, por isso, isso aqui. Faz um vídeo explicando como que monta um cubo. Nossa, é nervoso. Você quer aprender? Pera, é massa, é verdade. Ó, não tá enviando. Ah, enviou. Foi. Foi. Menos 400. Quem tá, mano? Pior que ele enviou mesmo, né? Brincadeira. Nossa, cara. Aí vem do vídeo e vem dele e fala, toma o seu vale. Eu vou aprender a fazer de lá e fechar, mas eu vou ganhar 5 mil. Coronado, de verdade, mano. Você dominou. Eu também. Rapaziada. Sem leal. Um de 100 reais aqui, ó. Aqui, ó. E os de 500 aqui também. Isso aqui é tão, aqui, ó. Focô. Ah, então deu 600. 600, eu. Você ganhou. 600. 600. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deixa o like. Quem quiser que coronado, mano, faça o vídeo do cubo de óleo vendado, bô. Eu faço 5 mil e se você não ganhar. Eu te dou mil. Você me dá mil reais. Demorou. Demorou, então. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu, falou isso. Ui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho